Oi rapaziada, antes do vídeo começar se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comenta e compartilha bastante vídeo todos os dias aqui no canal O vídeo de hoje é o vídeo da Elisa S. revelando como foi o encontro com o luva de pedreiro, né? Porque não sabia, os dois se encontraram e ela contou um pouco como foi aí no podcast do BarbaCast Então vou estar deixando esse corte aí pra vocês, vídeos todos os dias aí sempre comentados por mim Seja sorte, podcast, nostalgia, curiosidade, tá bom? E antes de eu deixar o vídeo aí pra vocês, eu tô gravando uma série de vídeos em um dia só Em um dia e uma madrugada, né? Pra ser mais sincero Então eu tô adiantando vários vídeos e tem uma sequência de vídeo que minha voz tá muito ruim Então eu quero pedir desculpa que eu tô passando muito mal, mas tô tentando trazer o melhor conteúdo aí pra vocês E não falhar, né? Nessa sequência de vídeo aí todos os dias Então logo logo eu vou estar melhor e aguardo a compreensão aí de todos aí e espero que vocês entendam Então é isso, fica o vídeo da Elisa Santos falando como foi o encontro com o luva de pedreiro Logo logo eu volto O que aconteceu com o luva de pedreiro e Elisa Santos? Ele ajoelhou para Elisa Santos? Não, ajoelhou, mas ele... Vem cá, é... E o luva de pedreiro? O que aconteceu com o luva de pedreiro e Elisa Santos? O luva de pedreiro é um fofo, né? As pessoas estão me parando muito na rua pra perguntar sobre o luva E o luva, assim, todo mundo já estava na expectativa, Elisa tem que conhecer o luva E a moção Maroma também estava em peso, Elisa tem que conhecer o luva Então meio que ele não teve muita escapatória O pessoal da moção, Elisa, vamos lá gravar com o luva E deu toda essa mídia, né? Porque foi pro canal, né? Do Toguri e tal Foi a participação do clipe também Então foi bem legal E eu conheci aquela pessoa bem humilde, simples, risonho, brincalhão E foi bem legal, assim, mesmo a gente não se falando toda hora no clipe Porque cada um fez um pouco de trabalhos diferentes Eu fiz a parte dançar, tá ali no meio Ele fez a parte fazer o personagem dele Aí no final já estava conversando com outras pessoas Depois eu fui embora Mas o momento curto que eu tive com ele Eu gostei bastante da pessoa dele Ele ajoelhou para Elisa Santos? Não, ajoelhou Mas ele, tipo, ficou envergonhado de tudo Eu não fiz nada Eu só tirei uma foto, assim Fiz um vídeo rápido perguntando se ele iria parar o trabalho dele ou não E ele todo envergonhado comigo E eu estava, assim, na minha paz ali E ele não? Então não houve nada além disso? Não, não Não houve sexo nem nada? Ele estava super de boa E ele estava muito na dele Porque eu acho que ele é muito tímido Então eu acho que não foi nada Porque foi assustador, né? A pessoa não conhece muito esse lado Mídia, a galera de canal Então acho que ele ficou bem ali tímido Ficou visivelmente claro no vídeo E ficou claro também na foto que eu fiz Que todo mundo comentou Pois é, porque é o nome do momento, né? Ele, enfim Merece E ele te conhecia Com o que vocês conversaram ali? Não, eu só perguntei para ele se ele iria parar Por quê? Porque a gente estava fazendo uma mídia Que é vários trabalhos, assim, fora o clipe Do MC Rian Então, como eu participei de uns quadros da mansão Participei de um TikTok lá da galera do MC e tal Não tinha como a gente ter um contato muito próximo Porque ao mesmo tempo que eu fiz o clipe Eu fiz alguns conteúdos Aí a gente ficou mesmo só naquela brincadeira, assim Que todo mundo acompanhou na mídia Eu do lado dele na foto E O momento que eu perguntei Se ele iria parar ou não Por causa do empresário dele Que tinha roubado, né? Enganado ele Aí depois a gente ficou ali próximo Mas não conversando Porque depois eu fiquei conversando com muitas pessoas Mas Pelo menos eu conheci um lado muito bonzinho Que é um lado tão purinho Que valeu a pena Quem sabe encontro com ele outra vez Mas Foi um dia bom esse dia E foi ótimo de ter conhecido uma pessoa assim Tão verdadeira Tão pura É de fazer espontaneamente as coisas que ele gosta, né? É E o que ele falou quando você fez essa pergunta pra ele? Qual foi a resposta? Que ele não parou Que ele tava na mídia Que tinha ativado, sim, a conta dele Não tinha tirado do ar e tal Que ele tava pra a mídia, sim Ah Pô, boa Então Todo mundo que tava curioso Aí Luva de Pedreiro e Elisa Sanches O novo casal mídia Não é verdade É uma inverdade, né Elisa Sanches? É, é gente É só a mídia mesmo em cima E ele Tadinho Super ali Ai meu Deus Tímido pra caramba Mas ele te conheceu Ele te reconheceu na hora Sim Mas ele não falou nada Ele só ficou rindo Porque todo ele ria Não, porque essa também é uma pergunta importante De ser feita É pelo seguinte, né? Quando você fala assim É Claro A gente se conhece já há um tempo e tal Enfim Desde a primeira vez que você veio aqui Então óbvio que eu conheço Elisa Sanches Já conhecia antes Mas não de ver os seus vídeos Quando você sabe Eu sou casado há 20 anos Mas toda vez que você fala Ih, o Elisa Sanches vem aqui Quando o cara dá uma risadinha É porque ele conhece É, ele conhece A Sanches Mas eu acho que eu conheci dele Embarrerou ele É? Nossa, deixou ele totalmente Ah, então ele já conhecia Já Mas ele foi purinho Como ele sempre é Ah, legal Legal, legal, legal Vamos aproveitar pra falar aqui Do Faz um Bet também Dá uma força aqui A rapaziada tá assistindo a gente Valeu o Faz um Bet aí Pela força Tem aqui O Nel Que é a code aqui embaixo E no canto Não é isso? Embaixo, no canto E o link lá também E quem pegar E fizer o cadastro agora Usando o cupom BARBACAST Ou BARBACAST10 Um dos dois Mas acho que o BARBACAST Tá funcionando com certeza O BARBACAST10 Teve alguns problemas Façam lá o cadastro Vocês vão ganhar 10 reais Sem nada É só fazer o cadastro Usando esse cupom Vocês vão ganhar 10 reais Beleza? Um abraço aí pro Alex Que deu uma força pra gente Alex Tu é brabo É E também falar da Outsider Tours Que é a nossa parceira de viagem Como eu falei Quem quiser vir ao Rio de Janeiro Ver um show da Elisa Sanches Só apontar Porque é a code Ou clicar no link Aqui da descrição Que também pode Colar aqui com Desculpa Com Elisa Sanches Não falei que você ia gostar Desse corte? Então deixa o like Se você não gostou Também pode deixar o dislike Comenta o que você achou Compartilha esse vídeo Aqui dos lados Tem a playlist Dessa conversa toda Tem também O link da resenha completa Lá no BarbaCast Também tem O corte do Barba E o BarbaCast Aqui pra vocês se inscreverem Tá bom? 97% das pessoas Que assistem o nosso conteúdo Não são inscritas E isso acaba nos prejudicando Pra trazer Outras pessoas Ainda mais relevantes Então Dá essa força Se inscreve aqui E no BarbaCast Beleza? É nós Tamo junto E até a próxima Porra rapaziada Especial de mil inscritos Tá bom? Se Deus quiser Eu já invento com um de dois mil Vamos ver Então tá aparecendo Tá contando um pouco sobre mim E tudo mais Tô com umas ideias maneiras aí Então Vamos ver aí O que vai rolar E tudo mais Só quero agradecer a vocês Por meu apoio Pedir desculpa novamente Pelo meu avanço Tô passando muito mal Mas tô aqui trazendo Um vídeo pra vocês Todos os dias também Pelo meu esforço Siga, rapaziada Deixa um like É duas da manhã Pô, é duas da manhã Já tô adiantando muito o vídeo Dá essa moral aí pra mim Tá bom? Dá essa moral aí E até a próxima